O Pacaemuda, velha concha acústica, se vestiu totalmente de verde para acompanhar a segunda partida da série final entre Palmeiras e Penharol. No primeiro jogo em Montevideo, o Penha venceu no fim, 1 a 0, e agora era tudo ou nada. E aí está o Sacia fazendo o gol do Penharol, um belo passe do Spencer, veja o Spencer, no Equatoriano. Sacia encheu o pé, bola passou por baixo da intervenção, furou a rede e saiu. É o Penharol, todo o Penharol.